E gente, bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar. Oi, oi galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vamos ter unboxing das minhas capinhas novas que eu comprei pro meu Samsung A54 modelinho 5G. E pra quem não sabe, é o meu mais novo Samsung do momento, já saiu o vídeo de unboxing dele aqui no meu canal. E lembrando sempre que se tu gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa o teu likezinho aqui, que isso me ajuda muito, beleza? Bom gente, e primeiramente eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois sim eu vou mostrar como fica cada uma no celular porque eu sei que vocês gostam de saber e ver como fica. Eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou tirar todas as capinhas das embalagens e depois eu vou E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E já tô com esse maravilhoso aqui em mãos. Ele é da cor branquinha de 128GB e 8GB de memória RAM. E eu tô simplesmente apaixonada nele. Ele é muito lindo. Sem falar que é perfeito e tira fotos incríveis. E lembrando também que algumas capinhas eu comprei e outras eu ganhei. As que eu consegui, vou deixar o link delas aqui na descrição pra ser mais fácil pra vocês. Vou começar com as capinhas mais básicas primeiro. Que são essas daqui de silicone, olha só. Comprei quatro de uma vez só já pra garantir. E eu já tinha uma preta dessa que eu mostrei no vídeo de unboxing. Já quis garantir outra. Elas são perfeitas, né? Vou começar mostrando a preta. Até mesmo pra quem não viu no vídeo de unboxing. Ela é assim bem básica. Vou tirar do plástico aqui junto com vocês. E ela é idêntica até com a mesma marca da que eu já tinha. Então ela é perfeita. Já sei que ela é incrível. Ela é muito bem feita, olha só. E parece proteger bastante o celular. E bora aplicar logo a capinha pra gente ver como fica. Eu tô cuidando bastante como eu aplico e tiro a capinha do celular. Até porque eu já perdi capinha por tirar errado. Olhem só, gente. Que coisa mais perfeita. Vocês já devem saber, né? Sempre me perguntam da onde é a capinha. Se eu conseguir, vou deixar o link dela aqui na descrição. E ela é muito perfeita mesmo, né? Aqui a gente pode ver como ela fica nas laterais. Nas bordinhas, olha só. É muito perfeita, bem básica. E ainda combina com qualquer perço. Já vou tirar a capinha aqui. Esses cantinhos do celular são bem difíceis de tirar e colocar a capinha, olha só. E vou deixar aqui do ladinho a capinha, tá? Vou deixar os valores. Que eu lembrar das capinhas aqui do ladinho pra vocês, tá? A próxima capinha é essa vermelho escuro, que parece um vinho, né? É mais ou menos o tom que vocês estão enxergando aí em vídeo, tá? É um pouquinho mais pro rosa, pessoalmente. Também já vou tirar aqui do plástico. E essa aqui veio com um forrinho. A parte interna dela é assim. Não tem nenhuma marca, só o modelinho do celular. Ela é bem linda também, olha só. Bem revestida. Super maravilhosa. Também já vou aplicar aqui no celular pra gente ver como fica. E olha só, gente, que fácil de aplicar. Muito boa mesmo. Aqui vocês podem ver melhor as laterais dela. Os botõezinhos são perfeitos. É bem parecida com a preta, né? Eu achei bem bacana. Também gostei bastante que ela tem esses furinhos aqui. Eu acho legal pra utilizar fone strap, que são aquelas correntinhas, né? E aqui a gente pode ver como fica a telinha dele. Vai ficar maravilhosa pra fazer personalizações vermelhas, né? Eu amei. Também já vou tirar aqui pra gente testar as próximas. Essa aqui é um pouquinho mais durinha, olha só. Não é tão fácil de tirar. Ó, prontinho. Já tirei. Também vou deixar aqui do ladinho. Agora a capinha rosa, que simplesmente eu tô apaixonada por esse tom. Parece um tom de iogurte, né? Eu acho que, pessoalmente, ela é um pouquinho mais viva do que vocês estão vendo aí em vídeo. Também vem forrinho. E a parte interior dela é assim. Também só com o modelinho do celular. Ela também é toda perfeitinha, né? Já tô apaixonada. Bora aplicar no celular, então, pra gente testar como fica. Também muito fácil de aplicar. E eu tô apaixonada. Olha só que coisa linda. Ela é muito perfeita, gente. Sensacional. Aqui vocês podem ver melhor as laterais dela, olha só. Em cima, bem certinho, tudo que precisa pro celular. Embaixo também vai ficar assim. Maravilhosa, né? Bora tirar, então, agora do celular. Prontinho. Agora vamos pra próxima capinha, que é essa verde água. Eu tô simplesmente apaixonada por esse tom. E olha só que interessante. Essa aqui é igual a preta, com a marca da capinha e o modelinho aqui embaixo. Também é toda maravilhosa. Tem um forrinho bem discreto. Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença, olha só. Elas são de marcas diferentes, apesar de ser da mesma loja. Essa aqui, a preta, tem aquele efeito de deixar o celular mais gordinho. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença nas molduras. Essa aqui não deixa tanto, tá? Então, aí vocês veem qual vocês preferem mais. Eu acho que as duas são lindas, perfeitas, maravilhosas. Já vou aplicar aqui. E essas, por deixarem mais gordinho, eu acho que tem um efeito mais fácil de aplicar, olha só. Ai, gente, fica linda. Eu amei essas bordinhas aqui, verde água. E vai ficar assim o celular. Perfeita, perfeita. Zero defeitos. Tô simplesmente apaixonadinha. Também deixa bem certinho a câmera mostrando, olha só. Com tudo que tem direito, né? A lateral vai ficar assim. Os botõezinhos são diferentes, olha só. É, realmente, ó. Por você demarca as diferentes, a lateral aqui é diferente dos botõezinhos, tá? Eu, particularmente, acho melhor esse aqui, porque aqui a gente pode se confundir, né? É o mesmo botãozinho. A lateral dela é assim, né? Como eu tava mostrando pra vocês. Em cima é assim. Na outra lateral. E embaixo. Ai, gente, é muito linda. Totalmente perfeita. Tô apaixonada. Bora tirar aqui pra gente testar as outras, né? Tem bastante capinha pra testar. Me empolguei. Mas também lembrando, né, gente, que eu ganhei outras, né? Eu não comprei todas, tá, gente? Algumas eu ganhei. Deixa aqui do ladinho também. As próximas capinhas são essas aqui, muito perfeitas, né, gente? Olhem só o charme. Eu tô simplesmente apaixonada. Vou começar com essa aqui. Olha só que fofinha. Muito bem feita, né? Ela é de silicone aqui do ladinho. De plástico, né, gente? Transparente. Vou tirar aqui o selo. E bora aplicar no celular pra gente ver como fica, né? Tô simplesmente apaixonada. De frente vai ficar assim. Olha só que linda, gente. Também deu o efeito gordinho que eu gosto no celular. E atrás vai ficar assim. Olhem que perfeição, gente. É muito fofinha, né? Eu amei essa moldura aqui na câmera. Deu um charme a mais no celular, né? O modelinho ficou perfeito. E a qualidade também é surreal, né? Aqui vocês podem ver melhor as laterais, olha só. Em cima vai ficar assim. Bem linda. Com essa leve proteção aqui, bem discreta. Mas ao mesmo tempo, evita aqueles impactos, né? E aqui embaixo vai ficar assim. Perfeita, perfeita. Zero defeitos, né? Muito fofinha. E a outra capinha também é essa aqui de lacinhos. Eu amei, gente, demais. Sério. Totalmente perfeita. Olha só os detalhes. Muito delicada, né? Vou tirar o selinho que vem na capinha. E bora testar. Pra gente ver como vai ficar essa perfeição, né? Olha só. Vai ficar o mesmo efeito do celular gordinho, né? Com essa capinha transparente na volta. A lateral é assim. Também com esse efeito aqui anti-impacto. Já aqui atrás vai ficar assim. Toda perfeita. Gente, eu tô apaixonada. Bem delicadinha. Simplesmente perfeita, né? As laterais também é a mesma coisa daquela, tá? Apesar daquela ter fundo. Elas vão ser bem iguais na lateral. Muito linda, né? Muito perfeita. Bora tirar também pra gente testar as próximas. Pausa pra mostrar meus acessórios, gente. Olha só. Capinha e protetor. Muito perfeito, né? Pra carregador e fone de ouvido. Eu vou começar com essa aqui de coraçõezinhos. Que eu tô simplesmente apaixonada. E olha só que completo, né, gente? Bem como eu queria. Além da cordinha, vem essas opções aqui pros cabos, né? E esse aqui pra gente segurar o cabo pra não ficar totalmente solto, né? Ai, eu amei demais. Eu sei que essa caixinha não vai servir pro meu carregador da Samsung. Então eu vou deixar pro meu iPhone, tá? Ela é assim, tá? Até pra quem quiser comprar já sabe que não vai servir no da Samsung. Porém o resto totalmente vai servir. Essa cordinha a gente vai aplicar no cabo. Olha só. Ai, ela é muito linda. Bem perolada. Amei demais. E esse aqui também vai servir no cabo da Samsung. Eu acho que esse aqui é padrão, né? É universal. Vai servir em qualquer um. E esse aqui eu peguei pro iPhone. Olha só que gracinha. Vai ficar muito lindinho, né? Já esse aqui é capa pra fone de ouvido, gente. Olha só que perfeito. Aqui, gente. Consegui colocar toda a molinha no cabo. Confesso que demora um pouquinho. Tem que ter paciência. Também já coloquei esses detalhes de coração fofinhos. E essa molinha, além de super proteger o cabo do celular, também ajuda a não sujar. Os detalhes em coração ficaram assim. São protetores também, né? Eu achei que ficou um pouquinho solto, mas eu acho que é assim mesmo, né? Não vai atrapalhar em nada. Nem na hora de tirar do carregador e nem de colocar. Ficou muito fofinho, né? Já a capinha é pro fone de ouvido. Tem esse coraçãozinho aqui, muito lindo. Vou tirar essa caixinha que vem dentro pra proteger, né? Também vem esse acessório. Tudo muito lindo. Já vou encaixar aqui no fone. Serviu certinho, é pra ele mesmo. E agora só adicionar esse acessório aqui que serve como um chaveirinho, né? Olhem só que perfeição. Bem delicadinho. Muito bem feito. E dá pra utilizar o fone normalmente. Abrir a tampinha dele e fechar. E superou total, né? Próximas capinhas são essas aqui maravilhosas. Olhem só que diferentes. Essas aqui eu comprei numa loja de Insta. Veio até uma película de brinde. E eu vou deixar o Insta aqui na descrição pra quem quiser também. Vou começar primeiro com essa aqui, né? Que já tá fora da caixinha. Vou tirar a proteção que vem nela. E olha só que efeito lindo. Tem tipo uma aguinha embaixo que vai ficar assim, se mexendo. Maravilhosa, né? E ela vem com essa correntinha aqui, ó. Que a gente pode estar grudando. Eu acho que a princípio eu não vou grudar agora. Senão vai tirar um pouco da beleza da capinha, né? Vou deixar aqui do ladinho. Depois eu decido se eu coloco na capinha ou não. E bora testar pra gente ver como fica. Gente, eu notei que apesar de ser transparente, ela é bem grossinha. E olha só que linda. Super fácil de aplicar no celular. E dá esse efeito todo fofinho. Olha só. Maravilhosa, né? Zero defeitos. Aqui do ladinho vocês podem ver melhor. Essa capinha é bem pesadinha, olha só. Embaixo vai ficar assim. Do outro ladinho e em cima. Já a telinha vai ficar assim. Não dá tanto aquele efeito de gordinho, né? Porém, eu achei ela bem pesadinha, sabe? O celular fica mais pesadinho com ela. Mais fofinho. Prontinho. Já tirei. É bem fácil também de tirar. Próxima capinha é bem parecida com essa rosa, só que no tom azul. E essa aqui já vem a correntinha, tá? Não tem a opção de tirar e colocar. E olha só, gente. Tem essa opçãozinha aqui bem protetora, tá? Pra não machucar o celular. E atrás ela é assim. Olha só que linda. Muito perfeita. Incrível, né? Com o tom de azul. Já vou aplicar aqui no celular pra gente ver como vai ficar. Também bem fácil de aplicar. Olha só. Perfeita. Assim a lateral dela. E assim fica atrás o celular. Gente, ela é muito linda. Muito perfeita. Amei demais. Olha só os detalhes. E assim vai ficar de ladinho. Olha só. Embaixo é assim. Do outro ladinho. Bem certinho com o nome do celular, né? E em cima vai ficar assim também. Próxima capinha é essa aqui. Eu achei maravilhosa. Super linda. Com esse efeito furta-cor. Olha só que linda, né? Charmosa demais. E olha só que linda aqui atrás, gente. Sinceramente incrível, né? Bora aplicar logo no celular pra gente ver como fica. E olha só que efeito gordinho que ela dá no celular, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Ela é branquinha, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver. Com os botões mais escuros. E assim embaixo. Já atrás... Ai, gente, que linda. Tô simplesmente apaixonada. Olhem só esse efeito furta-cor. Deixou o celular muito mais lindo, né, gente? Linda demais. Perfeita. Zero defeitos. E muito bem feitinho. Olha só. Aqui vocês podem ver melhor cada detalhe dela. O desenho também todo lindo. Perfeita demais. Amém. Mais uma capinha verde água. Só que dessa vez tem esses detalhes lindos. Olha só, gente. Que coisa mais perfeita. Já vou aplicar aqui no celular. E olhem só que coisa mais linda. As bordinhas dela. É uma cor bem viva, tá, gente? Pessoalmente é bem vivo também. E olhem só que perfeitinha. Também totalmente respeitando as bordinhas da câmera. Simplesmente linda demais. Perfeita. Maravilhosa. Aqui os botõezinhos, olha só. Dá até pra utilizar fone strap também. Em cima vai ficar assim. Do outro ladinho. E aqui embaixo vai ficar assim. É muito linda. Muito maravilhosa. E se vocês se apaixonaram por essa capinha verde água. É porque vocês não viram a vinho. Olhem só, gente. Que coisa mais linda. É igual aquela. Só que na cor vinho. As laterais dela vão ficar assim. Olhem só que linda ficou a telinha, né? É um vinho muito lindo, gente. Sensacional. E olhem só. Aqui atrás. É perfeita, perfeita, perfeita. Zero defeitos. As laterais dela são assim. Assim vai ficar em cima, olha só. Assim vai ficar do outro ladinho. E assim vai ficar embaixo. Olhem só, gente. A beleza dessa capinha. Vou chegar bem de pertinho. Pra que vocês possam ver melhor. A beleza. E todos os detalhes. É muito fofinha, né? Já quero uma perso pra cada uma. Pra super combinar. Próxima capinha. É essas aqui transparentes. Essas aqui são mais molinhas, olha só. Só que, gente, eu não tinha visto que no anúncio duas capinhas vinham juntas, sabe? Aí eu acabei pedindo duas de duas. Aí veio dois pares, tá? Se vocês quiserem, pode pedir só uma vez. Que aí vai vir só duas, tá? Eu vou abrir só uma delas. Só pra vocês verem como é. E eu também quero saber como é. Provavelmente também vai amarelar. Mas eu queria uma assim mesmo, mais básica. Até pra ser mais uma capinha transparente, né? Porque o celular é tão lindo. Merece várias capinhas transparentes. Já vou aplicar aqui pra gente ver. Também tô curiosa, olha só. Aí, gente, ele fica muito lindinho. Amei o desenho que fica aqui nas câmeras, olha só. É muito linda. Aqui do lado ela vai ficar assim. Bem lindona, né? Embaixo. Aqui do outro ladinho. Já aqui em cima vai ficar assim. Pessoalmente, parece muito aquela de acrílico. Só que a gente vê que ela é molinha, né? E falando em capinha transparente. Já garanti duas dessas aqui pra mim também. Essas aqui tem aquele espaço pra colocar cartão, dinheiro ou até mesmo fotinhos. As duas são iguais, tá? E uma coisa que eu queria saber. Que é do plástico mesmo. Esse desenho aqui perfeitinho, né? Do diamantezinho. Eu achei que podia ser da capinha. E ela basicamente é assim, ó. Bem certinho o lugar pra gente colocar cartão, dinheiro ou fotinho. Já vou aplicar aqui pra gente ver melhor como fica. Muito fácil de aplicar. Olha só, gente. Gostei bastante. E vai ficar assim. Também tem esse detalhe aqui, né? Pra caso tenha algum impacto de lado. Vai super proteger. Mas de pertinho ela vai ficar assim. Olha só, gente. Eu achei maravilhosa. Já tô ansiosa pra colocar alguma fotinha aqui. Pra ficar bem personalizada. E uma coisinha também que eu achei bem legal. É essa moldura aqui da câmera bem quadradinha, né? E agora, gente. Essas aqui transparentes. Mas que tem essa moldura aqui. Olha só que lindas. Perfeitas. Maravilhosas. Eu já garanti de três cores. Branquinha, rosa e roxinha. Também vem com o forrinho. E olhem só que perfeita. Ela tem esse efeito maravilhoso. Eu acho que essa partezinha branca é retirável, né? Vou tentar retirar aqui junto com vocês. Consegui tirar. E aí eu acho que tem que aplicar a partezinha branca na telinha primeiro, né? Vou testar aqui. Assim mesmo. Olha só. E agora só vem com a capinha por baixo. Pra encaixar certinho. E, gente, eu amei. Olha só o efeito gordinho que dá pro celular. Perfeita. Já quero de outras cores. Aqui a lateral vai ficar assim. Em cima vai ficar assim. Do ladinho vai ficar assim. E embaixo também. E a parte traseira. Simplesmente perfeita, né? Olhem só esses detalhes. Também vou chegar bem de pertinho pra vocês verem melhor. Simplesmente perfeita, né, gente? É bom que é bem neutra e combina com qualquer personalização. E agora pra tirar, eu acho que eu tenho que tirar a parte transparente primeiro, né, gente? Depois a partezinha branca. Tirei aqui a partezinha transparente. E agora é só tirar a partezinha branca. Depois pra guardar, encaixa certinho, né? Pra não ter problemas. E aí tem que cuidar porque ela é abertinha aqui, ó. Então tem que encaixar bem certinho. Bem delicadamente. Vou testar agora a roxinha. E prontinho. Olha só que efeito lindo. Esse roxinho é incrivelmente perfeito. Perfeito. Aqui do ladinho vai ficar assim. Aqui em cima vai ficar assim. Olha só. Aqui do outro ladinho. Respeitando certinho os botões. E aqui embaixo vai ficar assim. Já aqui atrás. Gente, olha que linda. Simplesmente perfeita. Ganhou muito o meu coração. Olha só que perfeição, né? Vou chegar mais de pertinho pra que vocês possam ver melhor. Essa perfeição, né? Zero defeitos. Muito linda. Muito perfeita. Ela é bem encantadora, né? Gente, vai super combinar com qualquer peça também. E agora a rosa. Gente, super combinou com o meu wallpaper. Olha só que coisa mais linda. Perfeita. Tô apaixonada. Olhem só aqui do ladinho. Eu acho que aí pra vocês vai parecer mais um coral, né? Mas pessoalmente ela é mais rosa, tá? É muito linda. Olha só aqui em cima. Aqui do ladinho também, respeitando os botõezinhos. E aqui embaixo vai ficar assim. Perfeição, né? Já aqui atrás. Ai, gente. Olha só que coisa linda. Perfeita. Vou chegar mais de pertinho aqui pra vocês verem melhor. As molduras delas são incríveis. Protege bastante, né? Pelo que eu notei. Até se a gente for deixar o celular assim, ó. É da mesma altura da câmera. Então não tem problema nenhum, né? As próximas capinhas são essas aqui. Eu achei que eu tinha pegado todas iguais, mas eu me dei conta que elas são diferentes, tá? Já já vocês vão entender o porquê. Vou começar com essas duas aqui primeiro, porque são iguais. Vou começar com a rosa primeiro, porque eu já tô bem ansiosa e curiosa. E, gente, olhem só que perfeição. Ela é bem parecida com a que eu comprei pro meu iPhone 12. Simplesmente maravilhosa. Vou tirar essa proteção aqui que imita o celular, né? E bora aplicar essa perfeição pra gente ver como vai ficar. Gente, olhem só que linda. Tô simplesmente apaixonada. Ela é exatamente como eu tava pensando. Aqui são os botões, olha só. Aqui é na parte de cima. Aqui do ladinho, que não tem botão nenhum. Só essa partezinha aqui. E embaixo vai ficar assim. Toda perfeita. Zero defeitos. Já a partezinha da frente vai ficar assim. Também dá um efeito bem gordinho pro celular. Tô simplesmente apaixonada, gente. Eu vou chegar mais de pertinho pra que vocês possam ver melhor essa moldura, olha só. Ela é muito linda, brilhosa. Muito perfeita, né? Essa aqui eu acho que seria um fosco, né? Que elas chamam. O nome da capinha é tipo fosca, tá? Bora tirar então pra gente testar a roxinha. Também é bem fácil de tirar, bem maleável, tá gente? Eu achei. E a roxinha já vem com essa proteçãozinha aqui. E olhem só que roxo lindo, gente. Perfeita, perfeita. Quem tem o celular roxinho vai ficar mais linda ainda, né? Eu vou tirar a proteção aqui junto com vocês. Olha só que linda, gente. Vai ficar lindo com o wallpaper roxinho, né? Deu aquele efeito gordinho que a gente ama. A lateral vai ficar assim. Em cima vai ficar assim, olha só que bacana. E do ladinho vai ficar assim. Gente, olha que lindos botões. Maravilhoso, né? E assim vai ficar embaixo, olha só. Já atrás. Gente, olha só que perfeição. Linda demais, né? Como eu falei pra vocês, com o celular roxinho vai ficar mais linda ainda. Eu acho que o efeito vai ficar mais forte aqui, né? Agora essas duas aqui que parecem iguais, só que são diferentes. Já, já vocês vão entender o porquê. Também peguei da cor roxa e rosinha, olha só. Perfeitas, né? Vou começar com a rosa também. Vou tirar do saquinho junto com vocês. É aqui em cima mesmo, olha só. E, gente, ela é bem grossinha, olha só. Muito perfeita, é bem feita. Ela tem essa parte aqui que eu acho que não é retirável, né? Vou tentar aplicar assim mesmo, sem tirar nenhuma parte. E aqui vocês podem ver melhor os detalhes, né? Bora aplicar logo pra gente ver como fica. De frente vai ficar assim. Gente, ela é um neon. Eu não sei explicar pra vocês a cor. Eu só sei que ela é muito perfeita. Mais linda ainda, pessoalmente. De ladinho ela vai ficar assim, olha só, gente. Toda protetora. Mas aqui em cima também tem o mesmo efeito, olha só. Vale muito a pena essas capinhas. E aqui do outro ladinho também, olha só. Mais aqui embaixo vai ficar assim. E assim vai ficar na parte de trás. Sem palavras. Tô totalmente apaixonada. Gente, dá um efeito lindo demais, né? Fala sério. Fica bem com aquele aspecto de gordinho. Eu tô simplesmente apaixonada. Só tem capinhas lindas pro A54, né, gente? Simplesmente incrível demais. Tô simplesmente apaixonada. Eu chego a ficar sem palavras, né, gente? Fico repetindo sempre a mesma coisa. Mas é porque realmente eu tô achando incrível demais. Todas maravilhosas. E sem falar que todas estão superando as minhas expectativas, né, gente? Eu nem imaginava tanta qualidade pra essas capinhas. E bora tirar essa perfeição pra gente ver como fica a roxinha dela. Olhem só que coisa perfeita. Eu acho que a roxinha é mais linda ainda. Nem sei se tinha como ser possível, né? Também é toda perfeitinha. Zero defeitos. E já vou aplicar, né? Pra gente ver como vai ficar. E tá aí, gente. Olha só. Gostei bastante. Também deixa o celular bem gordinho. A lateral dela é assim. Também bem protetor. Olha só. Já em cima vai ficar assim. Também com esse mesmo efeito aí. Bem revestido, né? E do ladinho vai ficar assim. Perfeita, com os botõezinhos, tudo perfeito. E embaixo vai ficar assim. Aqui é o modelinho dele, olha só. Tem os numerozinhos. E assim vai ficar atrás. Gente, perfeita demais. Muito lindas, né, gente? Sério mesmo. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei demais cada uma delas. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.